Muito bem, estamos chegando com mais uma edição do nosso encontro Mulheres aqui na imagem da cidade, a nossa TV Galega. Eu sou Denise Bichelin e sejam todos muito bem-vindos. É com muito prazer, com muito carinho, que temos mais uma vez esse encontro aqui pela nossa TV Galega. E também é com muito prazer que a gente traz um destaque que vem da vizinha Pomerode e que merece sim ser destacado e ao mesmo tempo levar ao conhecimento da nossa cidade e região um importante trabalho que vem sendo realizado e beneficiando muitas famílias da nossa região. Para apresentar esse assunto, para apresentar os nossos convidados, já colocando aqui o Roberto Reichel, que é presidente da Associação de Ecoterapia de Pomerode, a AC Pomer e também a Fabiana Bertagnoli, que é fisioterapeuta e ecoterapeuta na AC Pomer, ou seja, ecoterapia em destaque a partir de agora, agora. Começo com você, Roberto. Seja bem-vindo aqui à nossa TV Galega. É um prazer te receber. Tudo bem? Prazer é meu. Obrigado, Denise, pela oportunidade. Estamos aí para expor um pouco do nosso projeto. Eu, mais na parte da idealização do projeto. A Fabiana, na parte técnica, para que todas as informações e dúvidas sejam sanadas sejam sanadas, né? E estamos aí. Legal. Fabiana, também seja muito bem-vinda. Estou muito feliz em tê-la aqui conosco também na TV Galega. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar um assunto tão importante que traz tantos benefícios. Verdade. De uma forma geral, antes de entrarmos no trabalho da Associação em Pomerode, de uma forma geral, que trabalho é esse? Que terapia é essa? O que é exatamente a ecoterapia? A ecoterapia é um método interdisciplinar que usa o cavalo como agente mediador. Então, nós usamos o cavalo, que é o animal que se assemelha ao andar humano, em 95%. Então, a gente faz as atividades com crianças com problemas motores e também com problemas psicológicos e cognitivos. Roberto, e de que forma que Pomerode ganhou essa associação? Como é que foi criada? Como é que está instalada em Pomerode? No caso aqui, a Associação de Ecoterapia, a Cepomer. Em 2000, 2001, a gente acabou comprando um sítio, o Romeu lá, com um ex-cunhado dele, para acomodar também a sogra dele. E aí, como ela era grande, ela comprou um pedaço e a gente acabou comprando outro. Resumindo, ela acabou voltando para Nova Trento e a gente ficou com toda aquela parte, fez uma casa para ela lá. E a gente criou a Associação da Fria ali. Mas, com o tempo, em 2010, 2011, meu filho foi para morar lá e, como eu tenho cavalo, ele compete. Eu acabei pegando um cavalo, ele foi melhorando, ele foi competindo, ele foi competindo aqui, estadual e nacional. E esse desejo de estar fazendo algo por alguém sempre teve na nossa família, né? Que somos quatro, eu, o Romeu, o pai e a mãe, que não estão mais aqui. E aí, eu sempre tive um desejo, não só de ajudar, que a gente fazia, mas de ter alguma coisa permanente. E aí, eu, normalmente as pessoas fazem as coisas, elas mudam pela dor, né? E, graças a Deus, o meu caso foi pelo amor. Porque eu tenho três filhos perfeitos, é meio complicado estar falando assim, né? Porque tudo vem do coração, o que faz a solidariedade sempre é mais sensível. Tenho três filhos, três netos perfeitos também. E eu pensei comigo, já que, porque eu nunca reclamei da vida, só agradeci, eu disse, palavras comovem, mas exemplos arrastam. Então, eu vou idealizar alguma coisa. E como eu tinha cavalo e conheci um pouco a ecoterapia, só por, como que eu vou dizer, na internet, eu comecei em 2014, mas aí tive promessa de ajuda, não aconteceu. Chegou em 2018, eu disse, chega, eu vou fazer por conta própria, eu vendi um apartamento, porque eu não queria simplesmente oferecer, a Fabiana sabe que, por exemplo, um dia como hoje, estar com aquelas crianças, que nem eles lá, por exemplo, da 1 até as 5 da tarde, ininterruptamente, durante o mês, e com aquelas crianças nesse calor não daria, né? Então, eu acabei vendendo o apartamento, fiz aquele projeto, o galpão. Começamos com três crianças, aí não foi ela, aí depois acabou a Fabiana chegando, nem lembro, Fabiana, o ano certinho. E aí foi para cinco crianças, seis crianças, sete, oito. E a gente está há um bom tempo com 15 crianças, né? A gente tem mais na fila, mas nós não temos disponibilidade, hoje mais, neste momento. Mas o projeto para o futuro é ampliar, para chegar talvez a 20, a 25, a 30 crianças, né? As crianças que hoje estão ali recebendo esse atendimento, né? Passando pelas sessões de ecoterapia, tem algum custo para essas famílias? Ou são crianças que recebem esse serviço, esse atendimento gratuitamente? É tudo gratuito, né? Então, assim, essa é a maior dificuldade, porque todos aqueles que trabalham nessa área da solidariedade, que tem ONGs, institutos, encontram todos a mesma dificuldade, né? A gente sabe disso. Então, assim, além de eu ter o meu, a gente tem outros, né? Por exemplo, o projeto Karatê da Itaubau Norte, a gente ajuda desde 2011, né? E, graças a Deus, agora, recém formou um, quase um campeão brasileiro, né? Que é o Cauã. Então, assim, a gente fica muito feliz de estar podendo também contribuir com isso. E a gente também não veio aqui, porque esse não é o objetivo de estar falando de todas as coisas, os projetos também que a gente contribui. Mas é sempre uma dificuldade, porque os custos, eles são altos. Mas eu costumo dizer que é o seguinte, que a gente sempre faz menos do que a gente pode fazer. E, graças a Deus, sempre foi assim. E a gente está podendo continuar esse projeto. E o nosso desejo é que ele ainda seja, né? Porque tem duas crianças, né, Fabiana? A Fabiana pode falar que elas começaram a dar os primeiros passinhos lá, né? Então, assim, isso, cada vez que isso acontece, que eles dividem... Eu vou falar a verdade, os pais nem me conhecem, porque eu sou um fantasma para eles, porque o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é estar... Elas reclamam, por que não vem aqui, mas assim, eu confio e está dando resultado. E o que importa é o seguinte, Deus sabe o que está no nosso coração, o que nós estamos proporcionando. E isso é o mais importante. Então, se a gente puder continuar, eles fazem o que eles sabem e o que eles podem fazer. E eu faço o que eu posso fazer. Que é esse outro lado, do lado financeiro. Que é tão importante. É pesado, é, mas a gente tem... e com certeza a gente vai continuar ainda dando essa alegria e nos proporcionando essa alegria, que talvez até maior do que para eles, por muito tempo ainda. Que assim seja. Ô, Fabiana, fala da equipe que está com vocês no dia a dia e ao mesmo tempo. Como é que essas crianças chegam até vocês? Geralmente são quantas sessões proporcionadas para começar a ver os primeiros resultados desses pacientes que passam pela ecoterapia? Sim. Então, Denise, na ecoterapia a gente denomina praticante, né? O paciente, então, se torna um praticante porque ali ele está tendo a possibilidade de ele estar em cima do cavalo. Então, assim, a equipe mínima, que é a ANDI Brasil, que é o órgão que nos rege, né? A ecoterapia, ela se localiza em Brasília. A equipe mínima é composta pela equitadora, que tem que ter o curso de ecoterapia. A psicóloga, que tem que ter o curso de ecoterapia. E a fisioterapeuta, que tem que ter o curso de ecoterapia. Então, essa é a equipe mínima. Mas a gente sempre fala, todo profissional que entrar depois agrega em muito. Seja uma FONU, uma TO, um professor de educação física, todos são muito bem-vindos, né? Então, assim, as crianças chegam pra nós por uma indicação, às vezes de colegas. Mas hoje o Instagram que está mobilizando bastante. Os médicos têm indicado, os pais vão procurar nas redes sociais e acabam encontrando a CEPOMER. Então, por ela ser uma associação que oferta esse trabalho gratuitamente, né? Porque é uma terapia cara, né? A gente sempre fala que não é só a ecoterapia, né? A grande maioria dessas crianças tem uma série de atendimentos, né? Tem a FONU, tem até o psicólogo. Então, encarece os cuidados. Então, a gente conseguindo, através do seu Roberto e seus parceiros, proporcionar isso não tem preço. É emocionante. Nós estamos com imagens, inclusive, dividindo com quem nos acompanha em casa, pra entender exatamente como é que é esse trabalho do profissional, com, como é que a gente fala o nome do paciente? Praticante. Com praticante, profissional praticante. E o próprio cavalo. São quantos cavalos que tem na associação? Nós temos quatro, né? Agora tá pra chegar mais uma pra somar, né? E, então, assim, o cavalo também tem todo um preparo. Não é qualquer cavalo, né? Tem que ser um cavalo dócil. Pra cada praticante, a gente faz uma avaliação pra ver o que ele precisa. Tem crianças que elas chegam lá com uma hipotonia, com um tônus muscular baixo. Então, a gente tem que pegar um cavalo que ele tenha um andar mais acelerado, que imponha movimento pra trabalhar o equilíbrio. Uma criança com hipertonia, uma criança agitada, hiperativa, a gente tem que fazer o oposto. Nós temos que ofertar um cavalo que tenha uma andadura mais lenta, que vá acalmá-lo. Então, tudo isso, a equipe que vai fazer esse estudo. Geralmente, como é que é o primeiro contato do praticante com o cavalo e, claro, vocês profissionais ali? Mas como é que é esse primeiro contato? Porque eu imagino que deve ter um medo, um receio, uma vontade de ficar um pouco mais distante em algumas situações. Outras já não, né? Outras vai ter realmente cada vez mais a proximidade. Mas como é que é isso no primeiro momento? Assim, como é que o praticante chega a nós, é feita avaliações. Então, avaliação motora, que é a parte física que eu faço, a avaliação psicológica, que é feita com o praticante e a família psicóloga, né? E tem a avaliação social, socioeconômica, né? Que também é uma forma do seu Roberto conseguir fazer essa triagem pra chegar realmente quem tem a necessidade, né? Então, é feita essa avaliação, a gente já mostra o local, né? E depois, na primeira sessão, sim, a criança chega, tem aqueles que viveram, nasceram em cima do cavalo e tem aqueles que têm o receio. A gente estava com um menininho agora, que ele fez a terceira sessão, quarta-feira passada, as duas primeiras ele estava longe. Então, assim, foi uma vitória na quarta, quando ele montou, né? A mãe, então, nem cabia em si, e agora ele já está fazendo o trabalho. Então, às vezes, depende muito da criança, né? Às vezes pode ser um período maior, né? Mas o fato dessa aproximação, a gente também já está conseguindo trocas, né? E a gente sempre fala, o montar é muito lúdico também, a gente faz bastante exercícios. E isso, por quê? Se a gente, para não tornar monótono a sessão, mas só o andar a cavalo já está fazendo o trabalho proposto, né? Como eu falei antes, né? O cavalo é o único animal que se assemelha ao andar humano. Ele tem um movimento tridimensional, que é o nosso, né? Que a gente vai para um lado, para o outro, para frente, para trás e para cima e para baixo, que imita o andar. Então, assim, se ele não fizesse nem o exercício, só o caminhar 30 minutos, ele já estaria recebendo todos os estímulos que eu, em terapia só, o fisioterapeuta, não conseguiria proporcionar. Olha que coisa maravilhosa. E assim, né? O mínimo do mínimo de resultados já é uma bênção para muitas situações, para muitas crianças. Mas quando a gente fala, assim, em resultados, geralmente o que se consegue através da ecoterapia? Quais são os resultados alcançados? Olha, Denise, o que eu posso te dizer, assim, ó, teve praticantes que na terceira sessão já apresentaram resultados. Aqueles que não tinham controle cefálico, né? Não conseguiam nem segurar a cabeça. Na terceira sessão já estavam lá se esforçando no equilíbrio para segurar, né? Na parte cognitiva, então, aqueles que não se socializavam, eram mais isolados, né? Já começam a interagir, ao toque, que tem muito, o autista, às vezes ele tem isso, de não querer tocar, de se isolar. E ali a gente vê isso. Então, assim, em número de sessões, a gente não sabe precisar. Mas já na terceira sessão, muitos apresentam resultados. Qual é a faixa etária hoje dos praticantes que estão com vocês ali na associação? Nós temos de dois anos e oito meses até treze anos. Então, de dois até treze anos. Isso influencia também, essa faixa etária, quanto mais cedo, melhor para os resultados? Exatamente. Quanto mais cedo, mais resultados. Principalmente quanto a um acometimento motor, né? A parte física. Então, a gente consegue porque o músculo ainda não está encurtado. Aquele músculo que está enfraquecido, a gente consegue proporcionar um ganho de força, né? Um alongamento. Então, o mais precoce consegue mais resultados. Ô, Roberto, onde é que está localizada a associação em Pomerodes? Pergunta do Poço de Piranga. Vê que serviu isso bem para nós, né? Porque na entrada, no Ribeirão Solto, né? Ali tem o Poço de Piranga. A gente brinca, mas é verdade. Tem o Poço de Piranga na esquina. Mas é Passacarsten. E depois, lá na frente, na escola Olavo Bilac. Para quem conhece também Pomerode, tem o Campo do Vera Cruz. Passou o Campo do Vera Cruz, já entra a primeira esquerda. É exatamente 900 metros ali. Daí entra, tem uma pontezinha. E aí vai até o final, 500 metros. Não tem saída, né? Então, local muito agradável, né? Que a gente está cuidando com muito carinho. Dá muito trabalho, mas também o que não dá trabalho não tem valor. Não se dá valor, né? Não tem, não. Não se dá. E como eu estava falando ali, só terminando a fala anterior ali, agora até para também poder dar essa continuidade aí, eu consegui um parceiro, né? Eu até brinco aí, falo para as pessoas assim, daquela frase da Bíblia que santo de casa não faz milagre, né? E a gente, às vezes, aí vem uma pessoa que não é da cidade, nem de Pomerode, nem de Blumenau, e se sensibiliza e ajuda, né? E aí, às vezes, os que conhece, às vezes, só bate palma, né? Mas é a visão de cada um, às vezes tem... Eu aprendi também com isso. No começo a gente ficava assim, mais chateado, mas às vezes ajuda outra coisa, né? E você sempre quer, claro, que ajuda o seu projeto. Porque você diz, poxa, estou fazendo o bem, estou dispondo de tempo, de dinheiro e... E por que eu não me ajudo, né? Então, assim, a gente também vai amadurecendo nisso. Por exemplo, quem nos acompanha agora em casa, seria possível dar algum suporte para vocês, até mesmo financeiramente, para continuar fortalecendo o trabalho da associação? Isso. Porque, assim, que nem nesse exato momento, né? O que falta eu sempre cubro, né? Ali. Porém, o que a gente está planejando para o futuro, justamente, é essa ampliação, né? Porque se eu tiver que ampliar hoje, né? A gente... São três. Primeiro, a gente tem que acertar com a fisioterapeuta, não por falta de vontade, mas para saber o seguinte, nós temos que fazer mais dias aqui. Ela trabalha também, porque eu não sei quando é que ela dorme, mas ela também... Porque me dá bom dia todo dia antes das cinco da manhã, né? Não sei que hora que vai dormir. Mas, enfim, ela trabalha na Pommeheim também, então, assim, tem isso. Aí tem que construir mais um galpão, né? Então, isso é o que é caro. E depois toda aquela manutenção mensal. Então, assim, se... Se... Alguém estiver disposto, eu sempre convido primeiro que vá conhecer, mas eu brinco assim, seja que nem um ladrão, não avise. Por quê? Porque se avisar que vai lá em casa, a gente pode fazer uma maquiagem, está sempre bonita, arrumada. Então, assim, como a gente não tem nada a esconder, tem que chegar de supetão, que é segunda e terça à tarde e quarta de manhã. Hoje, né? Então, assim, aí a gente tem também... Pode ir lá conhecer e depois a gente pode passar o número da conta, se quiser, conversar com a gente, tirar mais informações. A gente pode passar o número da conta, quem quiser. E qualquer valor é bem-vindo, né? Para ajudar esse... E fazer visita. A gente convida sempre que vá fazer uma visita, né? Para conhecer, saber o seguinte, se eu estou ajudando, onde eu estou colocando o meu dinheiro? Está sendo bem empregado? Fazer essa visita, com certeza, vai entender a importância dessa ajuda. Nas redes sociais, Sabiana, também a gente encontra no próprio Instagram, tem uma página de vocês. A gente até acompanha ali algumas das imagens colocadas hoje aqui, também estão presentes na página de vocês no Instagram, né? Exatamente. Então, eu acho que complementando o que o seu Roberto falou, esse novo, nova cobertura ali seria uma forma, então, de ampliar a ecoterapia, né? E a gente também, hoje, a gente acaba atrapalhando, vamos dizer, a rotina do rancho. Então, assim, cederam esses horários para nós, mas a gente sabe que tem que cancelar aulas, outras coisas. Então, se a gente tiver, né, esse pavilhão, essa cobertura para eco, então a gente também... E a vontade é grande para ampliar essa lista, né? Tá certo. Então, até terminar nosso tempo, agradeço demais, mas demais mesmo a presença de vocês aqui, se deslocaram de Pomerode até Blumenau, aqui no nosso estúdio, mas valeu a pena porque a gente pôde conhecer essa riqueza que existe em Pomerode. Obrigada, tá? Nós que agradecemos. E agradeço a oportunidade e quem quiser conhecer, né, será bem-vindo lá no projeto. Então, só repetindo, que é segunda e terça-tarde e às quartas de manhã. É isso aí. Muito obrigada. Gente, intervalo comercial e na sequência o nosso próximo assunto em pauta passa pelo trânsito, uma educação, um trânsito mais humano e principalmente voltado também às nossas crianças, escola pública de trânsito, estando presente em sala de aula. Eu volto rapidinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri